Oi, hoje é dia de rococó no Paráfrases. Bem, acho que a maioria aqui sabe que a moda do século XVIII, especialmente entre a aristocracia, era um verdadeiro espetáculo de extravagância. Nos bailes e eventos, os aristocratas desfilavam com vestidos suntuosos, perucas incrivelmente adornadas e acessórios pomposos. Curiosidade, essa moda exuberante também ganhou destaque nas pinturas rococós. Os artistas rococós, como Boucher e Fragonard, utilizavam as vestimentas como um elemento central de suas composições, destacando tecidos luxuosos, rendas e bordados. Muitas vezes, as roupas eram tão detalhadas e elaboradas quanto as próprias paisagens. E as roupas não eram apenas adornos, mas também símbolos de status social. Elas revelavam a riqueza e a classe dos personagens retratados. E detalhe, as roupas volumosas e apertadas da época, como os vestidos com espartilhos e saias de armação, dificultavam bastante os movimentos. Por isso, os artistas precisavam criar poses que mostrassem a beleza das roupas, mas ainda parecessem naturais e graciosas.